Concurso público? Você sabia que é possível passar num concurso público com apenas um ano de preparação ou até menos? Eu passei em quatro concursos públicos com apenas sete meses de preparação. Eu quero te ajudar a fazer a mesma coisa que eu fiz e te ajudar a conquistar a sua aprovação num tempo recorde, num tempo muito curto, sem que você precise prejudicar a sua vida familiar, sem que você precise ficar mais tempo ainda confinado, sem que você precise se isolar dos seus amigos e dos seus parentes. Eu vou te ajudar a ser aprovado com apenas alguns meses de preparação, no máximo um ano. Eu fui aprovado em primeiro lugar do Brasil no concurso do Ministério da Integração Nacional. Eu fui nomeado, empossado e lá eu trabalhei no Departamento de Gestão de Fundos e Investimentos do Ministério da Integração Nacional. Eu fui aprovado em quinto lugar da minha região no concurso para técnico-judiciário do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu também fui nomeado e fui empossado. Além disso, eu também fui aprovado em quinto lugar da minha região no concurso para analista do Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. E finalmente eu também fui aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo isso em apenas sete meses. Eu fiz tudo isso sem precisar me matar de estudar. E eu posso te ensinar como fazer igualzinho ou muito parecido. Eu sou o professor Rubens Sampaio do método Como Estudar. E já avaliei mais de seis mil estudantes com o meu diagnóstico. Diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos, o famoso DASH. E ajudei milhares de alunos a melhorar o seu processo de aprendizagem. E vários deles foram aprovados em concursos públicos em tempo recorde. E eu quero explicar pra você por que agora é a melhor hora dos últimos 35 anos, se não de toda a história do Brasil, para ser aprovado num concurso público com menos de um ano de preparação, ou no máximo um ano de estudos, sem precisar se matar de estudar, sem precisar aniquilar a sua vida social, sem criar dificuldades com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, com a sua companheira, ou com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu esposo, com o seu companheiro, e sem precisar se distanciar dos seus filhos, diminuindo ou eliminando o seu tempo de convívio com eles, se por um acaso você já é pai ou se você já é mãe. Então, olha só, eu passei em quatro concursos públicos com apenas sete meses de preparação. Eu acho que eu já te falei isso. E eu sei direitinho como eu posso te ajudar com um passo a passo milimétrico, com um GPS da aprovação rápida, segura e garantida, sem titubear, sem se perder no meio do caminho. No concurso do Ministério da Integração Nacional, eu passei em primeiro lugar do Brasil. E esse concurso tinha como pré-requisito a conclusão do ensino superior. No concurso para analista do INSS, eu também fui aprovado em quinto lugar da minha região. E esse concurso também exigia o requisito do curso superior encerrado. Além disso, eu fui aprovado no concurso da OAB. E é óbvio que para a prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, todo mundo precisa ter, pelo menos, o curso superior de direito concluído. Você precisa ser bacharel em direito. E, finalmente, eu também fui aprovado no concurso do TRF3, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, para técnico-judiciário. Que, mesmo sendo de ensino médio, era um concurso de nível médio, também era muito concorrido e aqui eu fui aprovado em quinto lugar da minha região. Então, fica aqui. Que além de receber uma dica poderosa para te ajudar na sua preparação, eu também vou te explicar direitinho como aproveitar a maior oportunidade da sua vida para ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. A primeira coisa que você precisa fazer, neste instante, é se inscrever nas minhas redes sociais. Em algum lugar aqui, você vai ter algum link para indicar o caminho que você tem que fazer para inscrever-se nas minhas redes sociais. Instagram, Youtube, Facebook, essa coisa toda que você conhece. Se você quer ser aprovado em um concurso público em menos de um ano, antes de continuar, eu preciso te alertar de algo muito importante. Não adianta pensar que dá para ser aprovado sem estudar. Isso não existe. Se alguém te falar que dá para ser aprovado sem se preparar, isso é mentira. Agora, tem muita gente que está no polo oposto e acha que para passar é só estudar muito. Ou, como muitos dizem por aí, o truque é estudar até passar, mesmo que levem 10 anos. Eu não concordo com isso. Qual o sentido de você estudar até passar, estudando errado durante 10 anos, se você pode estudar muito menos, claro, desde que seja do jeito certo, e ser aprovado na metade do tempo que você levaria se estivesse estudando tudo errado. Então, nem 8 nem 80. Não dá para ser aprovado sem estudar. Mas você também não precisa estudar 10 horas por dia por 5 anos seguidos para ser aprovado. E quem faz essas duas coisas não será aprovado de jeito nenhum. Quem não estuda não tem chances. Mas quem estuda muito, mas estuda muito errado, também tem pouquíssimas chances de ser aprovado e tem muitas chances de desistir. Tem gente que está estudando muito, tipo assim, 10 horas por dia há mais de 5 anos. E esse cara só não passou porque está estudando errado, muito errado. Alguns caras assim, eu nem quero ele no meu curso, porque geralmente ele é o mais difícil de ser ajudado. De tão viciado que ele já está no seu jeito distorcido de estudar. E esse sujeito que está estudando muito errado, mas muito errado, não é pouco errado não, é muito errado, ele sempre acha que ele está na véspera da sua aprovação, ou na antivéspera da sua aprovação. E mesmo achando que ele está próximo de ser aprovado, a aprovação dele não chega nunca. Por quê? Porque o jeito errático e caótico, pra não dizer quase patético, que ele estuda, deixa ele cada dia mais longe da sua aprovação. Mas ele ainda não sabe disso. Mas se você ficar comigo até o fim deste vídeo, você vai aprender algumas dicas muito importantes que vão te ajudar na aprovação rápida, em menos de um ano, para o concurso dos seus sonhos. A primeira dica é acompanhar-me nas redes sociais para você começar a receber as orientações que vão acelerar a sua aprovação e antecipar o dia da sua posse. Como ser aprovado em menos de um ano no concurso público dos seus sonhos? Esse é o foco da nossa conversa aqui. Pois bem, então agora você precisa entender o que está acontecendo. As condições que vão tornar possível a sua aprovação rápida e real. E depois eu ainda vou te dar algumas dicas muito práticas para que você melhore a sua preparação gradualmente e de forma muito eficaz. Vamos lá. Agora, mais do que nunca, é a hora de se preparar sem precisar se matar, porque muito em breve nós teremos um número absurdamente grande de vagas sendo oferecidas para serem preenchidas pelos próximos concursos públicos. Só no estado de São Paulo nós temos 352 mil vagas abertas. Só no Executivo Federal tivemos mais de 200 mil aposentadorias desde 2019 para cá em todos os lugares do país. Todo ano são criados pelo menos 36 mil novos cargos. E por causa de tudo que estamos vivendo estas vagas estão represadas. E quando os editais começarem a abrir vai ser a festa, vai ser a febre do concurso público. Será o maior boom dos concursos públicos de toda a história do Brasil. Veja só este gráfico do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas. Nós tivemos um pico, um boom de concursos públicos em 1994. Outro boom em 2004. Outro boom em 2014. E até 2024, além de um novo boom, teremos um boom nuclear. Uma explosão nuclear de vagas abertas, editais publicados, provas sendo realizadas assim umas em cima das outras. Talvez tenhamos mais vagas do que candidato. Se você sonha com uma aposentadoria diferenciada, com um trabalho seguro e mais qualificado, com seu salário garantido, com uma vida mais segura e confortável, com a possibilidade de tirar férias todo ano, receber seu auxílio saúde e outros auxílios mais que variam em conformidade com o seu cargo, este momento que está chegando vai ser a maior oportunidade da sua vida para garantir a sua vaga no Poder Executivo, no Judiciário, no Legislativo ou no Ministério Público. Mas se você quer prestar um concurso para um cargo com uma prova mais exigente, os próximos anos também serão uma grande oportunidade para você. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos servidores que estão em cargos de juízes, promotores, procuradores, auditores fiscais da Receita Federal ou da Receita Estadual nas secretarias das fazendas estaduais, esses caras foram aprovados em concursos menos concorridos antes de serem aprovados nesses concursos que são mais exigentes e que são mais concorridos. O que significa isso? Significa o seguinte, sempre que são realizados novos concursos para esses cargos mais concorridos e mais prestigiados, como juízes, promotores, cartorários, fiscais da Receita Federal, fiscais das secretarias das fazendas estaduais, Polícia Federal, sempre que isso acontece, uma grande parte dos aprovados já estão lotados em outros cargos de uma camada intermediária que eles usaram de trampolim. Eles sobem de nível porque são aprovados na carreira que antes já era o objetivo final deles. Então, com a aprovação nesses concursos superiores, outras vagas das camadas intermediárias também são abertas. É como se fosse uma espécie de escalada em que as vagas de baixo se abrem porque os seus ocupantes foram para um nível superior. Ou seja, ser aprovado num concurso trampolim de menor prestígio é o caminho mais certo e mais seguro para conseguir um cargo superior alguns anos depois. Por exemplo, não sei se você sabe, mas 98% dos juízes federais foram servidores em outros cargos antes de serem juízes. ou seja, alguns deles foram técnicos, outros foram analistas, testas de execução de mandados, outros foram oficiais de justiça, PFN, AGU. E a aprendizagem do exercício da outra profissão, aqui numa camada intermediária, essa aprendizagem ajuda na prova do próximo concurso em termos intelectuais, financeiros, emocionais, estratégicos. Então, se agora não for a hora para você ser aprovado num destes concursos de maior prestígio dessa camada superior, agora pode ser a hora para subir o primeiro degrau. É a hora de passar num concurso trampolim que depois vai te catapultar, vai te lançar para o salto maior que te colocará exatamente no cargo tão sonhado. Se você juntar esta oportunidade histórica com o meu GPS da aprovação, o método como estudar e o DASH, que é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos, você terá uma aprovação meteórica. Se você quer aproveitar esta oportunidade, você precisa me acompanhar nas minhas redes sociais. E continuar aqui neste vídeo, porque ainda não acabou. Eu tenho alunos que passaram rapidamente em concursos públicos. Alguns foram aprovados em vários concursos e vestibulares. Me acompanhe para conhecer alguns deles. Esse é o Pericles. Passei nos três concursos que eu fiz. Seus ensinamentos vão além de uma mera aprovação em concursos. São lições para uma vida toda, para ser repassada para outras gerações. Meu filho de um ano e seis meses vai se beneficiar em muito com o que eu aprendi com o senhor. Parabéns, Pericles. Isso mesmo. O curso é muito mais para a vida do que apenas para os concursos. Esse é o Rodrigo. Senhor Rubens, gostaria de agradecer muitos de seus conselhos sobre organização nos estudos e técnicas. Me ajudaram bastante. Sou muito grato, pois cada pequeno esforço valeu a pena. Passei em primeiro lugar no concurso da Petrobras. Sou de Manaus e fui fazer a prova lá no Rio Grande do Sul. Fui o melhor lá. Concorrência não existe se você estudar da forma certa. Aí eu disse, parabéns, Rodrigo. Hoje também recebi um depoimento de um aluno meu que foi aprovado em três concursos. Olha só. Então esses dois depoimentos chegaram no mesmo dia. Depois, a Maria Júlia. Oi, professor. Vim aqui para te agradecer. Graças a você e suas dicas consegui passar em primeiro lugar no vestibular do curso que eu queria. Devo parte disso a você. Muito obrigada. Olha que legal. Isso aqui é da Luciana. Olá, professor Rubens. O curso é ótimo. Estou implementando as dicas aos poucos com uma mudança de rotina profunda. O método de anotação e revisão alocadas no tempo certo, o aprendizado é otimizado. Além disso, a meditação, juntamente com a atividade física regular, está fazendo toda a diferença na minha rotina de estudos. Professor, eu fiz o DASH. O DASH, para quem não sabe, é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos. É um diagnóstico em que eu avalio a qualidade dos seus hábitos de estudos e a sua capacidade de aprender. E, consequentemente, eu tenho como resultado a nota máxima que você vai conseguir tirar no concurso público. Porque a nota máxima que você vai tirar no concurso público depende da sua capacidade de aprender, que, por sua vez, depende da qualidade dos seus hábitos de estudos. Então, vamos continuar com a Luciana aqui. Professor, eu fiz o DASH, mas ainda não terminei de assistir todas as aulas. Eu quero terminar logo para finalmente conversar com o senhor. Recentemente, defendi a tese de doutorado. Então, olha só, doutoranda, né? E aprendendo com a gente aqui. Doutorado em farmácia. Foi um processo difícil, mas agora me sinto mais forte para conseguir minha vaga no concurso ou emprego que me dê estabilidade. Esse é o Caio. Muito obrigado, professor. Queria te agradecer também. Com a sua ajuda, passei em nove faculdades esse ano. Aí eu perguntei, como assim? Me explica isso melhor. Tem algum tempo que acompanhe seu trabalho. Passei em três federais e seis particulares. E seu Rafael? Olá, boa tarde. Eu sou o Rafael. Comprei o livro Como Estudar Mil Dicas em 2006. Foi o meu primeiro livro de Técnicas de Estudos. Faz tempo. No mesmo ano, passei em um concurso em primeiro colocado. Muitas técnicas aprendi com aquele livro. Obrigado. Abraço. Alguns falam que santo de casa não faz milagre, né? Mas vocês estão vendo aqui o nome, aqui, ó, no finzinho, Godói Sampaio, né? Foi do meu filho. Ele tirou essas notas aqui no Enem em que... no Enem que ele fez. Ele tirou 920 em redação, tirou 675 em linguagens, códigos e suas tecnologias, ele tirou 980,9 em matemática, quase mil, que foi a maior nota do Brasil naquele ano do Enem. Ele também tirou em Ciências da Natureza e suas tecnologias, 869,6, que também foi a maior nota do Brasil. E, finalmente, ele tirou 738,1 em Ciências Humanas e suas tecnologias. Então, olha só, aqui ele passou na Federal de Minas Gerais em oitavo lugar e, como ele tinha colocado também como segunda opção a UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, ele também conseguiu passar em Medicina, não só na Federal de Minas Gerais, como na Universidade Federal de São Carlos. E ele também foi aprovado em décimo sétimo lugar no curso de Medicina para a Unifesp. Tá bom? Mas ele optou por fazer a Medicina na Federal de Minas Gerais, porque lá ele mora com os avós dele. Então, uma situação que dá para ele um pouco mais de conforto e segurança. E, além disso, no segundo ano do Ensino Médio e no terceiro ano do Ensino Médio, ele também foi aprovado em Física, na Unesp, na USP e na Unicamp. Então, esses aqui são alguns casos de pessoas que, seguindo as minhas orientações, tiveram resultados fantásticos. Então, aqui você teve um sujeito que passou em nove faculdades, outro que passou em três concursos públicos, outro que passou em primeiro lugar na Petrobras, meu filho que passou em três universidades estaduais para a Física e em três universidades federais para a Medicina. Então, o segredo aqui é simples. É simples. É só saber como estudar do jeito correto. Tá bom? E se você se preparar para vestibular, a pior coisa que pode acontecer com você é isso aqui. Perdeu o cabelo. Tá bom? Ah, professor Rubens, eu não consigo ser aprovado em um ano porque eu sou muito velho. Meu cérebro já está quase morto. Eu não sou capaz de aprender mais nada. É muito comum as pessoas falarem que não tem mais idade para estudar e para aprender e que não conseguem mais aprender. Elas dizem isso porque saíram da escola há mais de um ou dois anos ou mesmo há mais de dez ou vinte anos. Então, olha só. Não é porque você saiu da escola que o seu cérebro está morto, meu amigo. É muito comum acreditar que você para de aprender depois que saiu da escola. Só que, fora da escola, nós continuamos aprendendo. Comigo mesmo, olha só o que aconteceu. Aconteceu o seguinte. Eu tirei a OAB, tirei a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, e fui apresentar, distribuir a minha primeira petição. Quando eu entrei no fórum, eu não sabia nem onde era o distribuidor, onde entregava a petição. Isso é elementar. Mas eu só poderia aprender isso depois que eu estivesse formado. Por quê? Porque a faculdade onde eu estudei era em outra cidade, não era na cidade onde eu moro. Então, eu tinha que aprender onde era a sala da OAB dentro do fórum, eu tinha que aprender onde era o protocolo, eu tinha que aprender até onde era o banheiro, eu não sabia essas coisas. Tinha uma infinidade de coisas que eu só aprenderia depois da faculdade. Minha faculdade, como eu disse, era numa cidade diferente da cidade onde eu moro. Então, mesmo depois de ter concluído a faculdade, o meu processo de aprendizagem continuou. E pra me ajudar nesse processo, eu comecei a frequentar o escritório experimental da OAB para advogados novos e sem experiência prática, que era o meu caso. E não tinha problema nenhum nisso, tava tudo bem. Eu encerrei uma fase ao terminar a faculdade e comecei outra fase de aprendizado. E logo depois, quase tudo que eu aprendi mudou de novo. Mudou tudo de novo. Por quê? Houve a mudança do código de processo civil e ainda teve a digitalização dos processos. Agora é tudo diferente. Agora o processo é digital. Qual que é a conclusão que a gente tira só deste meu simples exemplo? Eu acabei a faculdade e continuei aprendendo. Nós não aprendemos apenas nos bancos escolares. Quem mexe com tecnologia, por exemplo, a cada dia tem uma linguagem nova, um computador novo, uma rede social nova. Todos nós achamos que não somos capazes de aprender quando mais velhos porque nós temos uma ideia muito errada, que é uma ideia infantil, de que a gente só aprende quando é criança ou adolescente. Ou seja, nós só aprendemos quando frequentamos a escola. Depois que saímos do ensino médio ou do colegial, na minha época, ou depois que saímos do ensino superior, na faculdade, a gente acha que vai se virar com tudo que aprendeu na escola e que nunca mais nós vamos precisar aprender mais nada. Grande engano, grande bobagem, bobageada. Você continuou aprendendo mesmo depois de ter saído da escola, mas começou a aprender de um jeito diferente do jeito que você aprende na escola. Então, meu amigo, o seu cérebro não está morto e nem está enferrujado. Se ele está vivo e saudável, ele está na potência total. Agora, para você que quer passar num concurso público com menos de um ano de preparação, eu quero te avisar de uma coisa, porque eu sei que muitas pessoas vão cometer o mesmo erro. Isso que eu estou falando sobre o excesso de vagas vai ser muito mal interpretado por muita gente. Muitos candidatos vão pensar assim, Ah, então está muito fácil, eu não vou precisar nem estudar. É só comprar algumas apostilas na banca de jornal, assistir alguns vídeos no YouTube e está muito fácil. Vai ser assim, mamão com açúcar, como dizem aqui no interior de São Paulo. Se você fizer isso, você só vai contar com a sorte. E a sorte só ajuda quem está preparado. Quanto mais cedo você começar a se preparar, sem precisar se matar de estudar com mais antecipação, mais a sorte vai te ajudar a ter perguntas que você vai saber como responder na hora do seu exame. A sorte, veja só, presta atenção, a sorte não tem que te ajudar. É você que precisa ajudar a sua própria sorte. Meu pai, sempre dizia assim, quanto mais eu trabalho, quanto mais certo eu faço as coisas, mais sorte eu tenho. Então, parafraseando meu pai, papo reto, a ideia é essa, quanto mais você estudar do jeito certo, mais a sorte vai te ajudar. E o jeito certo de aproveitar esta oportunidade de uma oferta absurda, quase que inacreditável, de tantas vagas, que vai acontecer em breve, é o seguinte, o jeito certo de ajudar a sorte é esse. Em primeiríssimo lugar, escolha a carreira pública que você quer seguir. Ok? Depois, adote um método que te ensine estratégias de aprendizagem, táticas e técnicas de estudo para aprender com mais consistência e com mais permanência. Faça um planejamento de um ano. Depois, inscreva-se na websérie aprovado em um ano. Inscreva-se nas minhas redes sociais e comece a acompanhar as minhas orientações sobre como se preparar corretamente para um concurso desde o início, desde o seu primeiro dia de estudos. Ou seja, estou dizendo o seguinte, comece a estudar com um método de forma orientada e organizada. Todo projeto pessoal tem muito mais chances de ser realizado, de ter sucesso, se ele for realizado de forma planejada. projetos realizados assim, de forma caótica, sem método, sem organização, fracassam em mais de 90% dos casos. Pegue o edital anterior da carreira que você escolheu e comece a orientar os seus estudos pelos editais anteriores e já comece a fazer simulados ou provas que foram recentemente aplicadas nos concursos anteriores da carreira escolhida. Comece desse jeito que você já vai estar na direção correta. Para você ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com apenas um ano, agora eu vou te dar uma dica assim muito concreta que você vai repetir todos os dias em que você parar para estudar. Você vai repetir assim infalivelmente. E a adoção deste micro hábito, desta micro dica, desta micro orientação, desta pequena micro mudança acumulada com outras que você vai aprender comigo e vai aprender comigo aqui diariamente nas minhas lives ou nos meus vídeos ou até mesmo quem sabe no meu curso, elas vão gradualmente fazer com que você gere resultados fantásticos no longo prazo e que vão permanecer com você por toda a sua vida e que vão te ajudar na sua aprovação em um ano. Agora eu vou usar aqui o computador para ilustrar o que eu quero falar para você. Me acompanhe. Então toda hora eu falo que uma das orientações mais importantes, uma das atitudes mais importantes que você tem que fazer é escolher a carreira, escolher o cargo para o qual você vai se preparar. E aí nós entramos numa bifurcação. Nós temos pessoas que sabem exatamente o que querem e temos pessoas que não sabem o que querem ou que estão confusas, digamos assim. Então eu vou ajudar vocês dois. Esses dois tipos de pessoas eu vou ajudar aqui. Tá claro? Então vamos começar por aquela pessoa que de alguma forma já sabe o que quer. Eu já sei o que eu quero. Só que essa pessoa que já sabe o que quer ela quer um desses concursos famosos mais badalados, mais famosos que dá mais prestígio Receita Federal, uma Receita Estadual, uma CFA, Secretaria da Fazenda Estadual ou então quer um concurso para a magistratura, um concurso para o Ministério Público e geralmente é difícil passar num concurso como esse com apenas um ano de preparação. Então, eu vejo muita gente que está se preparando há cinco, às vezes dez anos se preparando para um concurso desse nível. Então a primeira coisa que você tem que fazer se você quer um desses concursos que são mais concorridos, mais prestigiados e mais difíceis, a primeira coisa que você tem que usar é a tática do trampolim. Então, amigo, você passa num concurso intermediário. Ah, você quer ser juiz federal? Passa para técnico da Justiça Federal ou passa para analista da Justiça Federal ou presta concurso para analista de execução de mandados, por exemplo, da Justiça Federal. Ainda que você queira ser, por exemplo, procurador da República, pegue um desses concursos intermediários, um desses três mesmos que eu falei. No caso, se você quer passar no Ministério Público Federal, você poderia escolher, por exemplo, analista, algum concurso para técnico, analista do MPU. Mas é um concurso com uma recorrência menor. Pode ser também. Pode ser. Não tem problema. De qualquer forma, esse concurso trampolim vai te dar uma série de vantagens para você ser aprovado depois. Por quê? Olha só, do ponto de vista prático da prova, quando você for fazer a sua prova oral para o Ministério Público Federal ou para uma magistratura qualquer federal do trabalho ou então para uma magistratura estadual, se você já tem alguma experiência porque você foi aprovado num concurso de nível inferior ou de nível anterior, o que acontece? Na sua prova oral, por exemplo, você vai ter muito mais experiência. Você vai aprender muito ali enquanto você trabalhou como técnico, como analista, como oficial de justiça. Você vai ter muita experiência. Sobretudo por quê? Considerando que você está estudando para esse concurso de nível superior, de nível mais elevado, toda vez que você vai executar o mandado, toda vez que você vai trabalhar como oficial de justiça ou ajudar no gabinete do juiz ou seja lá o que você for fazer, você vai fazer isso tendo em vista a sua própria preparação. Então isso vai te ajudar no seu processo de preparação. Ah, professor Rubens, mas aí é capaz que eu demore mais. Veja só, aí você vai ter que fazer uma aposta, sabe por quê? Porque como eu disse, tem muita gente que passa muitos anos se preparando e não é aprovado. Então, dessa forma, escalando, é muito mais fácil você garantir que dentro de três ou quatro anos você já esteja dentro de um concurso como esse. Por quê? Porque primeiro você passou num concurso mais fácil. E o fato de você ter sido aprovado num concurso mais fácil, esse que eu chamo de trampolim, vai resolver uma série de objeções suas e da sua família. Por exemplo, você vai perceber que você é capaz de estudar, que você é capaz de aprender, que você é capaz de ser aprovado. Isso é muito importante. Você vai mostrar pra sua família que às vezes pode te apoiar ou que às vezes pode não te apoiar. Vai mostrar que você também é capaz. Então, olha só, fulano passou. Vamos ajudá-lo a ser aprovado num concurso superior, no próximo concurso. Então, isso serve de apoio, de suporte. Não que você deva satisfação pra quem não está envolvido com o seu processo de aprovação. Não. Mas é que, de fato, a gente sempre vai ter o tio do pavê. Sabe aquele tio do pavê? Com aquela piadinha chata, né? Do cê pra ver, o cê pra comer. Então, tem aquele tio do pavê dos concursos, que vai chegar pra você no Natal, no Ano Novo, no seu aniversário, no casamento, no funerário, e vai falar assim, e aí, fulano, não passou ainda? Você já está estudando há 15 anos pra essa porcaria desse concurso e não consegue passar? Muda de história, vai trabalhar na iniciativa privada, ó, eu tenho um emprego aqui pra te oferecer. Então, esse tipo de conversa, isso detona a gente. Isso detona o concurseiro. Detona. Então, a partir do momento que você já passou num concurso, seus familiares, eles não entendem muita coisa, quer dizer, a maioria dos familiares não entendem muita coisa a respeito do nível do concurso que você passou. Se é de ensino médio, se é de ensino superior, o que importa é que você já passou, tá? E isso vai melhorar a sua autoestima, isso vai melhorar a sua motivação, isso vai provar pra você mesmo que você é capaz. Então, isso facilita e encurta o seu processo de aprovação num concurso desses mais difíceis, tá bom? Agora, se você não quer um desses concursos mais difíceis, pode ser que você já fique satisfeito mesmo nesse concurso que pra alguns seria trampolim. Alguns concursos desses como analista de execução de mandatos, por exemplo, tá ganhando mais de 10 mil reais por mês. Então, pra muitos, isso é mais do que o suficiente pra você ter uma vida tranquila, serena, confortável. Tá bom? Muito bem. Então, o que acontece é isso, muitos querem dar o passo maior que a perna. E às vezes o sujeito não tem experiência nenhuma, 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 e ele quer simplesmente já chegar direto, como diz a gira, ele quer entrar no trem e sentar na janelinha, ou então subir no avião e sentar na janelinha, logo de cara. Cara, vamos ser um pouco mais humildes, vamos falar assim, olha, eu vou dar um passo, depois vou dar um outro passo, e assim sucessivamente. A vida é feita de passos, é muito difícil você chegar e ganhar na Mega Sena logo na primeira vez que você joga, tá? Aliás, você vai ter que jogar muitas vezes na Mega Sena pra talvez nunca ganhar na vida, porque aí tem o fator sorte. Mas em se tratando de um concurso público, onde o que manda, de fato, são as estratégias que você utiliza pra se preparar, tá bem? Então, isso é fundamental. Então, a sorte aqui, como eu costumo dizer, ela só vai ser determinante se você ajudá-la, tá bom? Quanto mais você ajudar a sua sorte, mais sorte você vai ter. Ou seja, quanto mais você se preparar do jeito certo, maiores serão as chances de você ser aprovado. Agora, se você é o cara que está pensando no concurso público, mas está perdido e não sabe por onde começar, não tem nem ideia, vamos começar, como se diz, do começo. Vamos para o lugar mais óbvio de todos e com a técnica mais simples de todas, que é essa aqui, ó. Você vai procurar um site chamado Google. Já ouviu falar do Google? Então vamos no Google, tá? E vamos usar a técnica do ABC. Então você vai chegar lá no Google e vai colocar assim, concursos públicos. A, B, C, D, e vai de letra em letra. É simples isso. Então se você colocar concursos públicos A, já vai aparecer concursos públicos abertos, tá bom? Então você vai colocar lá abertos em São Paulo, abertos em Guarulhos, abertos em Campinas, talvez tenham aparecido aqui cidades do estado de São Paulo, porque eu estou no estado de São Paulo, tá bom? Mas depois você pega e coloca o seu estado. Concursos abertos em Pernambuco, concursos abertos no Rio de Janeiro, e coloca o seu estado e vamos ver o que aparece. Isso vai te ajudar a descobrir o que já está em andamento. Quais são os próximos concursos para serem abertos, onde há vagas. Outro procedimento que você pode fazer é esse daqui. Você vai colocar concursos públicos em A. Aí vai aparecer aqui Araraquara, vai aparecer aqui Araraquara, em Alagoas, tá vendo? Aqui já apareceu outro estado. Depois você vai colocar em B. Bauru, Brasília, Belém, Belo Horizonte, tá? E vai aparecer muita coisa, vai aparecer muita coisa. E você vai de letra em letra até chegar na sua cidade, tá bom? Ou você vai direto, se você mora em Taubaté, que é onde eu moro, você coloca lá, concursos públicos em T. E vamos ver se aparece alguma coisa em Taubaté. Tá certo? Ou você vai de letra em letra, ou você vai direto para a letra da sua cidade, ou você vai, você pega o mapa, pega o mapa do lugar onde você mora, e veja quais são as cidades do entorno da sua cidade, do seu município. Veja quais são as cidades que estão no entorno do seu município, do lugar onde você mora. E vai colocando o nome das cidades onde você mora, para ver quais são os concursos que estão abertos nas suas proximidades. Por exemplo, eu moro em Taubaté. Aqui do ladinho de Taubaté tem Pindamangaba, de um lado, tem Caçapava do outro, São José dos Campos um pouquinho para frente de Caçapava, depois tem Guaratinguetá, Aparecida do Norte. Então são cidades, todas elas muito próximas. Eu durante muito tempo trabalhei, não como concursado, mas trabalhei como professor universitário em Lorena, que é a 50 km da minha casa, São José dos Campos, que é a 40 km da minha casa, mas são cidades que estão aqui, no meu caso, ligadas pela rodovia Presidente Dutra. Então é muito fácil o acesso, apesar de estarem a 30, 40, 50 km. Eu fazia essas viagens todos os dias. Está claro? Então, faça o mais óbvio de tudo, faça o feijão com arroz. E o feijão com arroz é procurar no Google, dessa forma, concursos públicos em C, Campinas, Curitiba, Caraguatatuba, Campo Grande, Caraguatatuba, aqui perto de Taubaté. Está perto assim, 120, 120, 130 km. Campo Grande, outro estado, Curitiba, outro estado, Cuiabá, outro estado. Depois, outro tipo de procura, concursos públicos de nível médio, nível médio, de nível superior, de nível fundamental. Dependendo do tipo de concurso, eles exigem que o candidato tenha apenas o nível fundamental, ou seja, até o nono ano, ou seja, o encerramento da segunda fase do ensino fundamental. Ou então, há outros concursos que exigem o ensino médio. No meu tempo, era o chamado colegial. Depois, há outros concursos que exigem o nível superior. E depois, há alguns concursos, sobretudo esses concursos no Poder Judiciário e também no Ministério Público, que exigem que além do curso em Direito, você tenha pelo menos três anos de atividade jurídica. Então, para quem já está envolvido com isso, isso aqui é feijão com arroz também, é coisa que todo mundo sabe. Mas aqui, para quem está começando, essa é uma boa forma de você começar a pesquisar. Depois, há muitos concursos que são para profissionais muito bem definidos. Então, há concursos públicos para arquiteto. Por que eu pus arquiteto? Porque começa com A. Está claro? Começa com A. Aí você veja qual que é a sua formação e vai colocando aqui a letra concursos públicos arquitetura. Depois, o próximo que eu coloquei aqui é fotógrafo. tem concurso público para jornalista, tem concurso público para médico, tem concurso público para dentista. Então, veja só, tem concursos públicos para psicólogos. Os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça, nesses tribunais, há psicólogos, há médicos, há fotógrafos. Percebem? Então, geralmente a gente acha que no Poder Judiciário, por exemplo, só há concurso para quem tem a faculdade de Direito. e não é o caso. Não é o caso. Está claro? Depois, por exemplo, nos ministérios, ou no Poder Executivo, tem chamadas para concursos para todas as áreas. Eu tenho, por exemplo, um colega que ele é antropólogo e ele trabalha no Ministério Público da União como antropólogo. Olha que legal. é a profissão dele. Ele é mestre, doutor, filósofo, teólogo, antropólogo e trabalha no Ministério Público da União. Está certo? Então, para praticamente qualquer tipo de profissão, há um concurso público acontecendo em algum lugar do Brasil. Está bom? Então, você pode se preparar também para concursos públicos sem desprezar aquilo que já faz parte da sua formação. Olha lá. Concursos públicos para médicos. Aqui. Concursos públicos médicos veterinários. concursos públicos para médicos psiquiatra. Então, é isso. Olha só que dica importante. Um pequeno hábito diário que você consiga incorporar ao longo de 300 dias de estudo em um ano são 300 acertos. Pequenos ajustes geram grandes resultados. Pequenas mudanças podem gerar grandes transformações na sua vida. Agora, então, vou te fazer um aviso e um convite. Em breve, eu vou promover a websérie aprovada em um ano. Serão três videoaulas marcantes curtas e obrigatórias para qualquer candidato ao serviço público. E nessas aulas online gratuitas que você vai poder assistir em qualquer horário durante os dias indicados, nessas aulas eu vou te contar o que eu fiz para ser aprovado em quatro concursos públicos, sendo três deles federais e com apenas sete meses de preparação. Eu vou te apresentar várias dicas para você melhorar de forma imediata a qualidade da sua aprendizagem. E com essas dicas você vai ultrapassar milhares de candidatos que já estão estudando há muito mais tempo que você, mas estão estudando do jeito errado. Com essas dicas você vai aumentar vertiginosamente a sua nota no seu próximo concurso público e vai garantir a sua aprovação com apenas alguns meses de preparação. No máximo, no máximo, um ano de preparação. Então, você estará aprovado em apenas um ano. E agora vai uma dica muito importante. Agora eu vou te dizer antecipadamente e resumidamente qual é a principal orientação que você precisa fazer para ser aprovado rapidamente no concurso dos seus sonhos. Você precisa melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos. Esse é o coração da coisa. Esse é o mistério de tudo estar aí. E eu vou te ajudar com isso em todas as nossas lives, em todos os nossos vídeos que eu publicar aqui nos meus canais e nas redes sociais. Quando você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos, você automaticamente melhora a sua capacidade de aprender e automaticamente você melhora o seu resultado em provas e concursos. Então, repete comigo, melhores hábitos de estudo aumentam a minha capacidade de aprender. De novo, melhores hábitos de estudo aumentam a minha capacidade de aprender. A inteligência não é uma função estática. Se você quer aumentar a sua inteligência, não basta você estudar mais. Não é estudando que você fica mais inteligente. Você fica mais inteligente melhorando seus hábitos de estudos. E é isso que faz quem quer que seja alcançar a sua aprovação rapidamente e com menos de um ano de preparação. Então, inscreva-se no meu canal do YouTube, me siga no Instagram, visite a nossa página no Facebook, visite o nosso site comoestudar.com.br e mais do que tudo, inscreva-se na websérie aprovada em um ano. E para aprender rapidamente como melhorar os seus hábitos de estudos, antecipar a sua aprovação, antecipar a sua posse e conquistar a tranquilidade e a ascensão social da sua família, você só precisa conhecer o nosso ecossistema de aprendizagem visitando o link que vai aparecer no fim da tela ou se inscrevendo nas nossas redes sociais. Tá bom? A gente se vê por aí. Um grande abraço e até mais!